A deputada e cantora evangélica Flor de Lis anuncia o fechamento da sua igreja em Niterói. Reforma da Previdência é aprovada na votação do primeiro turno da Câmara e o presidente Jair Bolsonaro comemora em suas redes sociais. O jornalismo brasileiro se despede de Paulo Henrique Amorim, que nos deixa aos 76 anos de idade. Tudo isso você confere aqui e agora, no Apenas a Minha Opinião. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canal. O like fica à sua preferência se você achar que esse trabalho merece, tá? E o sino de notificação é a nossa humilde serventia da casa para que você possa receber todos os nossos vídeos. Bom, vamos começar falando da Reforma da Previdência. A Reforma da Previdência que passou pela primeira fase de votação ontem, né? E agora vai para a segunda fase na Câmara e depois vai passar pelo Senado. Bom, e teve uma votação muito expressiva nessa primeira fase de votação, né? Ela foi aprovada com 379 contra 131 e o presidente Jair Bolsonaro se manifestou em seu Twitter comemorando a aprovação na primeira instância, no primeiro turno, tá? Assim diz o presidente Jair Bolsonaro em seu Twitter, abre aspas Cumprimento a Câmara dos Deputados na pessoa do seu presidente Rodrigo Maia pela aprovação em primeiro turno de 379 a 131 da PEC da Nova Previdência. O Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade. Fecha aspas. Bom, eu vou estar sempre acompanhando aqui a votação da Reforma da Previdência e mantendo vocês muito bem informados. Como eu disse, ontem foi a votação da primeira fase, né? O primeiro turno. Agora vai para a votação do segundo turno na Câmara, né? E precisa ter uma votação expressiva assim também, né? Tem que ter mais de 300 votos, se eu não me engano. Mas com essa votação aqui do primeiro turno, né? É bem provável que vai passar fácil na votação do segundo turno, né? Porque a votação agora do primeiro turno foi bem acima do esperado. 379 votos a favor é um número muito expressivo, tá? Então, a qualquer momento aí, a gente pode estar noticiando mais sobre a Reforma da Previdência e a sua votação, tá bom? Vamos falar agora de Paulo Henrique Amorim, que nos deixou agora nesta quarta-feira. Ele partiu aos 76 anos de idade, tá? O jornalista Paulo Henrique Amorim se destacou aí por ter trabalhado em muitas emissoras famosas, né? Inclusive, na TV Globo. Ele também trabalhou na TV Cultura e na extinta TV Manchete. Extinta e saudosa TV Manchete. Você que é mais velhinho aí, você que nasceu nos anos 70, nos anos 80, deve se lembrar da TV Manchete, né? Onde passou Jaspion, Giraia, onde também teve aquela novela Ana Raio e Zé Trovão. Você que é mais velhinho deve se lembrar da TV Manchete. Paulo Henrique Amorim também trabalhou na TV Bandeirantes. E até o momento, desde 2003, ele trabalhava na Record, mas já estava há mais ou menos um mês afastado de suas atividades, tá? Na década de 70, Paulo Henrique Amorim ganhou o prêmio ESSO de Jornalismo por se destacar com uma matéria que, na época, foi considerada muito importante. Ele nos deixou aos 76 anos de idade. E, atualmente, ele estava tendo um blog, ele tinha um blog chamado Conversa Fiada. E também tinha um canal aqui no YouTube, onde ele abordava política, economia e fazia ferrenhas críticas ao governo Bolsonaro, né? Um dos nossos pontos de divergência com o Paulo Henrique Amorim. Mas, independente das divergências ideológicas, nós ficamos sentidos, né? Eu, como jornalista, eu fico sentido com a perda de um colega. Pois, independente do seu viés ideológico, Paulo Henrique Amorim era um bom comunicador. Quando se tratava de outros assuntos, de outro tipo de conteúdo, Paulo Henrique Amorim realmente dava um show de profissionalismo. Bom, particularmente, eu gostava muito de assisti-lo na Record, quando ele fazia aquela narração daqueles vídeos dos bichinhos. Ele tinha uma narração muito peculiar, que era própria dele, agradável de ouvir, sem falar naquele velho bordão. Olá, como vai você? Tudo bem? Naquele jeito dele de falar. Pra você ver que apenas uma frase de cumprimento ficou tão marcada pelo jeito que ele coloca. Que Deus o tenha em um bom lugar e que possa confortar os seus amigos e a sua família. Ok? Vamos falar agora da Flor de Lis. Pois é. Uma das principais igrejas do Ministério Flor de Lis, em Niterói, foi fechada. A assessoria da cantora e da deputada federal Flor de Lis anunciou publicamente o fechamento de uma das igrejas que fica localizada em Niterói. Se eu não me engano, existem mais cinco igrejas. Ou seja, fechou essa de Niterói, mas ainda tem cinco igrejas. Segundo a assessoria de imprensa da cantora e da deputada federal Flor de Lis, a igreja foi fechada porque não existem pastores para conduzirem os cultos. Não existem pastores para poder direcionar as atividades dentro do templo e, por isso, o mesmo foi fechado. Agora, o que eu acho estranho é que, normalmente, você que é cristão evangélico como eu, a gente sabe que não precisa exatamente ter um pastor na igreja para que o culto seja conduzido. Existem pessoas que têm um conhecimento mínimo de Bíblia, que têm um conhecimento mínimo da palavra, que têm um dom da oratória e que podem conduzir um culto tranquilamente. Bom, no meu tempo de ministério de louvor, eu abria o culto fazendo louvor e, quando eu dava conta, as pessoas falavam, olha, é você que vai pregar, é você que vai ministrar, é você que vai conduzir o culto porque o pastor não chegou ainda, ou o pastor não vai vir, ou aconteceu imprevisto, é você que vai ministrar o culto hoje. Então, logo após acabar o momento de louvor, eu entrava com a palavra e com a ministração do culto. Então, essa declaração aí da assessoria da Flor de Lis não convenceu. Até porque, dois filhos do casal, do pastor Anderson e da Flor de Lis, que eram considerados filhos, filhos adotivos, que eram pastores dos ministérios Flor de Lis, se desligaram da igreja. Dois filhos, dois pastores se desligaram. Então, o que está acontecendo? Bom, na minha concepção, quem mora aí em Niterói, pode passar essa informação, pode entrar em contato comigo, lá pela página de Facebook, fala comigo por lá, tá bom? Eu estou achando que as pessoas começaram a deixar e abandonar o templo do ministério Flor de Lis. Eu estou achando que muitas pessoas se desligaram do ministério. Vamos supor que essa sede, que essa filial que ficava em Niterói, que a sede fica em outro lugar, que essa filial que estava lá em Niterói tinha mil membros, por exemplo. Estou aqui chutando o número, tinha mil membros. Vamos dizer que saiu setecentos, quinhentos membros. Então, para não ficar feio, divide essas pessoas aqui para ir para os outros templos, tá? E vamos fechar isso aqui. Também existe essa questão de divergências internas. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, acompanhando as investigações, acompanhando as declarações da pastora, da deputada, da cantora Flor de Lis e da família, perceberam que não há uma clareza nos fatos, que não há um interesse em resolver a situação de fato. Enfim, as pessoas começaram a perceber. Eu acredito que as pessoas começaram a abandonar o templo. É isso, tá? Eu acho que opinar não ofende. Estou opinando aqui com respeito. Porque eu, particularmente, se fosse membro de uma igreja dessa, Poxa, vocês não estão... Pô, a gente está falando de uma situação delicada. A gente está falando de um negócio pesado. As cartas não foram jogadas na mesa de maneira clara. Parece que existe uma obstrução de verdade por parte da família da Flor de Lis, dos filhos. Então, assim, eu mesmo não ficaria. Eu sairia. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. A Flor de Lis, a deputada federal, lá em seu Instagram, ela disse que está passando por uma fase ruim e que já foi condenada, mesmo sem ter provas, que as pessoas já condenaram elas em ter provas. Provas concretas, talvez, não existam, apesar de que a arma foi encontrada dentro do quarto do Flávio. O Flávio já confessou. Então, eu não sei o que ela chama de provas, tá? Enfim, não estou aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém. Mas que tem muito caroço debaixo desse ângulo. A gente sabe que tem. Cabe a Deus tomar o direcionamento e que Ele traga a verdade para nós. Que o Brasil quer saber o que, de fato, aconteceu com o pastor Anderson do Carmo, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o comentário aí embaixo no vídeo, que é muito importante. Se vocês gostaram, envia o link para um amigo, convida amigos aqui para o canal, manda para os seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook. Falando em Facebook, gente, me segue lá na página. Lá na página a gente vai poder ter uma interação melhor. Eu posto muito conteúdo bacana lá. A gente faz um bate-papo, a gente fica mais próximo e é legal. O pessoal está me cobrando um Instagram, mas eu não sou de usar muito Instagram. Para não dizer que eu não tenho Instagram, a minha esposa tem um Instagram e a gente usa para fins pessoais, né? Eu e minha esposa, a gente tem um Instagram junto. E é só para coisa pessoal mesmo, amigo pessoal, essa coisa toda. Então, eu não uso Instagram, tá? Eu nem sei mexer direito no Instagram. Mas quem quiser me seguir numa rede social, me segue lá na página de Facebook e no Twitter, tá? No Twitter e a página do Facebook, vocês vão ficar mais próximos de mim, ok? A qualquer momento eu posso estar voltando com outras notícias, só vai receber esses vídeos quem tiver com o sino ativado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, meus amigos. Obrigado pelo carinho. Tchau.